Vamos falar da Vila Flex Colchões? Olha que foto legal, gente! Conjunto Queen, de molas. Você sabe que o Marcelo falou uma coisa pra mim, antes de eu dar sequência aqui. Ele falou, Neto, espuma ou mola? E é muito interessante que a qualidade dos dois é excelente. E o que leva a escolha é a pessoa que vai dormir. Tem pessoas que não conseguem dormir em colchão de espuma. Gostam do colchão de mola. Eu sou uma pessoa que prefiro espuma. E é muito legal, porque a durabilidade, a qualidade, o desenvolvimento que é feito, os colchões, é de alta tecnologia, é qualidade. Então fica pra você escolher, de mola ou de espuma? Hoje, eu tô com essa promoção aqui do Conjunto Queen, de molas. Gente, olha que qualidade pra você, ó. Apenas 10 parcelas de R$189, ele vai assim completo, tá bom? Só sem o travesseiro. Tá vendo? Só não vai com travesseiro nem com almofado. Mas se você conversar com o Marcelo, ele tem lá também, viu gente? Mas ele vai completinho assim, só você colocar aí o seu Conjunto Queen no seu quarto e se deliciar com uma noite maravilhosa. Queen, apenas, Conjunto Queen, de molas, apenas 10 parcelas de R$189. R$189,00 na Vila Flex Colchões. Dois endereços na cidade de Piracicaba. Olha só que legal. Manuel Conceição, 607, na Vila. E dois córregos, Piracicamerim, 437. As duas lojas com estoque. Comprou, o Marcelo entrega pra você. Não vai caber no meu carro? O Marcelo entrega, tem um caminhãozinho. Ele vai, entrega, monta. Super atencioso. Ele vai montar pra você, vai explicar. Muito legal, tá bom? Colchão, ela vira Flex Colchões.